E acordei pela manhã o sol batendo na janela Levantei lá na varanda só pra ver o mar E aquele cheiro de água salgada Vai entrando pela casa pra purificar Misturado com aquele café, vitamina de banana e o cheiro dela Quando vem no meu ouvido fala que bem de mansinho que tá tudo bem O café já tá na mesa esperando pela gente, pode vir meu bem Eu sentado na cadeira com o pé sobre o dela eu já fico zen Eu já fico zen Eu já fico zen E energia positiva sou guiado pela vida e eu confio nela E agradeço todo dia, toda hora, pois eu sei que o agora é o que importa Com ciência tá tranquila pela paz que dissemina e ilumina toda a caminhada Quando vem no meu ouvido fala que bem de mansinho que tá tudo bem O café já fico zen O café já tá na mesa esperando pela gente, pode vir meu bem Eu sentado na cadeira com o pé sobre o dela eu já fico zen 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 Fico zen Fico zen Muito obrigado meu povo Eu já fico zen Eu já fico zen Eu já fico view Eu já fico zen Eu já fico zen Eu já fico zen Eu já fico zen O que é isso?